e fala aí galerinha beleza é hoje tô fazendo mais um vídeo aí para o coleiro para surpreendizado beleza galera esse videozinho aí para mostrar para vocês é organizando a galera do coleiro Mac né o voadorzinho para por ele como tinha havido feito um vídeo aí do Doc já uns dias atrás né agora eu tô postando aí o do Mac beleza essa é a voadeira como é que vai ficar galera ó tá vendo um puleirinho embaixo o outro em cima sempre o puleiro mais alto sobre a comida porque para se movimentar de cima para baixo galera beleza e assim sucessivamente puleiro um no baixo outro no alto porque o coleiro dá uma pulada entendeu não bater asa de um para o outro entendeu no começo o passarinho vai voar para a tala e vai para o coleiro porque não tá acostumado a bater asa ainda mas assim conforme um dia que ele fica na gaiola você vai ver que ele vai mudar já ele vai ficar mais mais rápido entendeu galera ele vai ficar mais fino você vê que ele vai dar uma emagrecida e vai dar uma exercitada boa beleza isso é muito bom passarinho é essa é a galinha da fêmea do Mac né eu sempre coloco os coleiros na viola das fêmeas é eu não limpo galera ó as folhinhas artificiais tá vendo que tá com o cheiro da fêmea justamente para verificar com o cheiro dela viu galera eu não as folhinhas mesmo eu não tiro não só tiro as vezes lógico né mas eu não fico esfregando com elas não para ficar com o cheiro da fêmea mesmo entendeu aí ó a parte da fêmea muita gente pergunta porque eu deixo o ninho é justamente porque essa é a galinha da fêmea ele é um onde eu coloco para eles voltar eu já com o cheiro da fêmea aí praticamente acasalado entendeu eles ficam sentindo o o fenômeno dela né o cheiro dela aí e assim que eles veem a fêmea na época da da puxada eles já ficam doido com o cheiro da fêmea entendeu essa daqui é alimentaçãozinha galera como eu tava mostrando para vocês né o milhozinho beleza milho verde né água fresca o potinho com farelo né a misturinha aí e a mistura de coleiro que eu dou com os passarinhos beleza galera show de bola é isso aí eu vou tá passando o coleiro Mac para gaiola aí eu tô mostrando para vocês a reação dele beleza é antes disso eu vou preparar a gaiola aqui colocar todos os objetos dela e já já eu volto com vocês aí beleza é isso aí galera valeu quem tá gostando do vídeo aí ó já deixa o like compartilha se ainda não inscrito no canal galera se inscreve aí porque vai ter puxada show de bola galera então por aí tá vindo aí vai ser top tô com várias ideias aí beleza é quem ainda não viu as puxadas anteriores aí ó pode dar uma olhadinha no canal aí tem um cara puxada show show de bola mesmo galera com ódio top para esquentar seu coleiro beleza é isso aí tamo junto é nós valeu até já já vamos lá então né é assim que ficou dela galera ó pedrinho e o milho né a vitamina Zinho ali lá de cá longe da comida sempre lado oposto a água do lado oposto da comida beleza sempre assim beleza galera aqui em cima tá o farelinho a farinhada que eu fiz aí para eles beleza junto com a farinhada você como parceiro meu do pra mim é eu vou colocar o coleiro mec agora vocês vão ver a reação dele aí beleza galera volto já olha galera aí tá o coleiro mec né é esqueci de falar para vocês galera é sempre ficar atento quem tá colocando em voador tem mais de um passador ficar atento a não deixar passador de um passador aberto enquanto quando você coloca passarinho aí galera para não escapar não passarinho aí ele vai lá brincar o milho parece vamos ver o que tá brincando o milho já galera passarinho gosta bastante milho verde galera e quem ainda não coloca seus passos pode por aí que deixe passarinho saudável olha que o passado bonito show de bola né é isso aí e olha só espaçamento da gaiola ele tá lá do outro lado espaçamento bom espaço bom para voar galera de um lado para o outro tá certo olhando bonita aí ó como é que tá bonitão ficou lindo nossa muda de pena galera nosso professor aí ó ó tô vendo de início eles voam de uma tela para outra eles ficam meio assustado assustados né eles voam na tela primeiro então com as asas acostumadas né tô quase com cansados né galera e no movimento por isso por isso a importância de pôr em voador galera ó viu por isso é a importância de pôr em voador passando se locomover entendeu se movimentar bastante se exercitar bem botar um passarinho forte saudável tá certo é isso aí então galera galera tamo junto mais um vídeo aí para o canal vai lb canal tá vendo briscando o sisalzinho é isso aí galera sisalzinho dos ninhos radaza show de bola deixa passarinho fogoso demais galera fogo demais muito bom ó ó é isso aí galera tamo junto é nóis quem não foi inscrito no canal se inscreve aí compartilha esse vídeo já deixa joinha beleza é nóis valeu fui e 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